Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Cláudio Madureira, o multitarefa com mais um vídeo da série Faça Você Mesmo, Economize, Ganhe Tempo e Seja Feliz Hoje eu quero falar para vocês de peças plásticas, seja do seu carro, seja da sua moto ou seja de algum produto aí da sua casa, uma impressora, uma coisa qualquer se essa peça se quebrar, não se desespere que tem jeito dá para recuperar, não pode jogar parte da peça fora mas se guardar as partes, a gente consegue com a técnica de colagem recuperar essa peça e colocar no lugar de modo que fique assim, perfeito então nesse vídeo eu vou mostrar a recuperação da carenagem do farol de uma moto que estava bastante danificado e que ficou assim 100% então isso serve, pode ser um para-choque de carro, uma peça de painel de carro ou qualquer outra coisa que dá para recuperar e eu vou mostrar para vocês que vai ficar show de bola e aí eu peço gente, tem que compartilhar gente, tem que fazer inscrição no meu canal pelo amor de Deus, assim não tem condição se não eu vou deprimir, não vou parar de postar vídeo, vocês vão ficar na mão e tem muita coisa boa para mostrar ainda, beleza? então vamos lá ao vídeo, ó, inscrição no canal, compartilhe, dê um like pode ser um dislike também, se o vídeo não for útil se o conteúdo não for interessante pode dar dislike, pode fazer crítica é, escreve lá, não gostei, achei muito ruim de 0 a 10 eu dou um 2, pode, mete o pau, mete o pau porque toda opinião é útil, entendeu? se a opinião for boa, a gente fica satisfeito se a opinião for ruim, nós vamos pegar essa opinião e vamos ver em que a gente pode melhorar essa é a carenagem do farol da broça que eu estou reformando e essa peça nova custa quase 100 reais e o defeito dela é esse quebrado aqui, ó então vamos tentar recuperar ela vou mostrar para vocês aí o passo a passo e depois uma pinturazinha e ela fica nova de novo, né? vamos ver o que dá para fazer aí a primeira coisa que a gente fez foi juntar as trincas até encostar, né? encostar ficar só uma linha e aqui eu vim com ferro de solda dando uma travada nela entendeu? aí ela ficou colada mas só que isso aqui é um recurso que a peça continua fragilizada então agora a gente vai mostrar o que a gente vai fazer pelo lado de dentro para dar um reforço nessa peça e depois a gente vai proceder à pintura agora, gente, eu vou usar pedacinho de tela de antena parabólica né? essa telazinha de alumínio que eu vou aquecer bastante com o soprado térmico e depois eu vou colocá-la aqui de modo que ela vai penetrar na peça plástica e vai travar então essa rachadura não vai acontecer mais aí eu posso pintar a peça tranquilamente então vamos fazer o teste para ver se vai dar certo então a gente aquece bem a peça primeiro né? não coloca no lugar com ela fria não aquece bastante para que quando a gente colocar ela já comece a entrar no plástico aí você dá mais uma sopradinha e ela acaba de penetrar porque se a gente colocar ela fria lá e começar a aquecer o plástico vai derreter antes de de aquecer ela e pode deformar a peça ok? beleza então vamos lá essa gente é uma técnica que o pessoal usa para recuperar para-choque de carro então se dá certo em para-choque tem que dar certo em peça de moto também né? então a tela fica um pouco cravada no plástico tá vendo? e aí ela não deixa que a abertura se expanda novamente do lado de cá a gente viu que a dilatação do plástico aumentou um pouquinho mas isso não vai ser problema não que a gente vai aplicar uma massinha plástica aqui e lixa depois joga um primer e pinta e a peça vai ficar zero bala de novo depois de pronto eu vou mostrar para vocês como é que ficou então tá aqui a peça gente um dia depois depois de eu ter feito o reparo da trinca né? aqui a massinha aplicada o lado de dentro ficou dessa forma né? então agora como ela tá uma peça assim bem queimada de sol a gente vai passar uma lixa nela passar uma lixa 150 nela aqui é... onde foi aplicada a massa se ficar alguma imperfeição a gente torna a aplicar então gente tá aqui a peça né? passei uma lixa 150 nela toda pra tirar aquele plástico ressecado aqui o lugar onde foi foi feito o reparo tá vendo? agora então a gente vai aplicar um produto que chama promotor de aderência porque essa peça é... que tinha essa cor natural ela nunca tinha sido pintada então pra que a tinta possa aderir que não venha dar problema no futuro a gente aplica um líquido aqui o promotor de aderência e depois o primer o primer vai tampar essas imperfeições esses riscos de lixa e tudo vai cobrir todos esses pequenos defeitos e em seguida a gente pinta e aí eu vou estar mostrando aqui não, claro mas tem que estar dando trabalho demais pelo amor de Deus era melhor ter comprado uma peça nova claro se você comprar essa peça nova você ia agilizar mas você não vai ter aquela alegria né de ver a peça recuperada entendeu? e também de repente é uma peça que você não encontra mais no mercado de uma moto antiga e tudo então é importante que você saiba recuperar a peça né e a alegria depois da peça pronta ela é indizível essas três peças aqui apresentaram defeitos depois que eu apliquei o primer porque o primer ele deixa a superfície ele iguala a superfície então onde tem uma ranhura mais profunda e tudo ele aponta essa peça aqui é aquela que eu que eu estou reformando então aqui tinha umas imperfeições apliquei uma massinha de novo aqui então tá a cadernagem do farol aquela que estava quebrada que eu recuperei né apliquei uma tinta um verniz aqui ó no lugar do quebrado é exatamente esse lado de cá praticamente não dá pra perceber só se olhar por dentro aqui que a gente vê onde foi o reparo né então tá beleza agora vamos esperar secar direitinho montar na moto e colocar o adesivo vai poder ficar original final